Seja o Estado atual apelo, onde receita a informação que espalha a República Katak, Partido CNRT, entrega a carta para a Presidente da República, onde a eleição antecipada a Presidente da República explica o conteúdo da carta a Presidente do Partido CNRT. O Estado atual apelo, onde a eleição antecipada a Presidente da República, onde a eleição antecipada a lei, onde a eleição antecipada a Lei, onde a eleição antecipada a República. Parabéns do Brasil Antes de sair viral na mídia social, no médio embalo, no partido CNRT-Catac, CNRT-Messachacara-Catua eleição antecipada. Além de no presidente da República, Francisco Guterresluolo, nós vamos fazer um diálogo com o partido político Sira, no assento em parlamento, na nossa entidade Sira-Celo, nós vamos fazer uma opinião, antes foi de decisão, barracoto em passe político. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen.